Música Olá, nesta terça-feira a Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo se reuniu para tratar sobre a construção da nova unidade de saúde no bairro Lamy, no extremo sul da capital. Conforme o proponente do encontro e presidente da Cosman, o vereador José Freitas, do Republicanos, a unidade atende cerca de 10 mil pessoas por mês e precisa ampliar a sua estrutura. De acordo com a diretora adjunta de atenção primária da Prefeitura, o governo tem tido dificuldade em encontrar terrenos com matrículas regulares na região. A Prefeitura informou que avalia um terceiro imóvel e acredita que agora conseguirá tirar o projeto do papel. Vereadores afirmaram que vão destinar emendas impositivas para ajudar na ampliação da unidade. Conforme a comunidade, há 10 anos, os moradores da região reivindicam melhorias na estrutura da unidade de saúde do bairro Lamy. Outros detalhes você acompanha em nossos telejornais. Mais informações nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Música Música